É a alma do povo que vive na periferia No toque de bola, a paz e a escola Swing, suor e magia O clima é de festa, a muvuca incendeia a cidade O amor a camisa que agita e avisa Comecinho de jogo, já tem um lado no chão Entrando, tentando, passou bem Olha, uma ótima oportunidade do Samuel Ateu Meu Deus do céu, quase, quase, hein, Michel? Fala, vantos do futebol Aqui é correria grande A semifinal da Copa Libertadores Aqui no campo do Perequê Vamos ver quem vai sair com a grande vaga na grande final da Copa Libertadores Que é organizado pela Iris e pelo Giovanni, né, Edson? Exatamente, Michel, um grande campeonato aí, vários times Lembrando, né, Michel, que não é só time da região de Imbu, tá bom, não Tem time de todo lugar de São Paulo Nesse campeonato, né, Michel? Exatamente, Edson, é jogo bom, vários times Disputando este campeonato Agora, afunilou apenas quatro times e disputam a grande vaga da final Do Sama de Imbu das Artes, tá jogando em casa Praticamente na divisa aqui contra a mão da serra E o time do Recanto Arbitragem do jogo Tá nas mãos O apito De Luiz Carlos O Anderson assistente E também O Nenê Assistente número dois Desta grande semifinal Sama Vamos passar a escalações dos times Mas antes falar dos nossos parceiros Que a Juberini Móveis AVA Linear System Combat Gamers Aqui do lado Aqui no Jardim Castilho Do lado do campo No Perequê Cartola Bar 5 Plastique 20 5 anos Assessoria Contábil Andréia Cândida Tapeçaria Record Estilo Esportes Estopicales Em saldo O teu lugar certo pra você Cuidado da sua casa E também A Cria A fábrica Bonés personalizados É na Cria Conforme o jogo vai passando Também tem a vassoura Zimbu Aqui Em Bu das Artes Conforme vai passando Vamos falando O nome de todos Os nossos parceiros Que nos ajudam A ser mais fortes Seja você também O parceiro Do Ligado na Várzea E lá vem cruzamento ali Posição normal Pra fazer um chute Nas mãos do goleiro Matheus Tava ali esperto O Checha Pra fazer o chute A bola vem O time do Recanto Já já passa as escalações Os times pra vocês Recuperou Vai tentar o chute Travado E a bola Era uma chance boa por ali Olha o time do Recanto Já fez o domínio Tenta o toque de cabeça Não conseguiu No campo de defesa Vem trazendo E lá vem descendo ali O toque de cabeça Que isso As escalações Dos times Vamos começar Com o time do Samba do Ibu Time de verde e branco Doze Matheus Trinta e seis Siru Quatro esquerdinhas Cinco Alisson Seis Lucas Sete Israel Oito Sonsim Vinte Messinha Dez Fernando Treze Henrique Onze Antônio Dois Tiago Dezenove Iago Quatorze Michael Nove Nicolas Dezessete Renato Quinze Mário Dezesseis Ligeiro Um é o Sidney Goleiro Reserva Dezoito Pedro E o vinte e um é o Everson Esse é o time completinho Inclusive quem tá no banco No campo do Samba Lá vem descendo o Lucas E invadiu a grande área O time do Samba Pode fazer o cruzamento Nas mãos do goleiro Gé O time do Recanto vem Com um Gé Quatro Bocão Três Gui Cinco Marcão Vinte e cinco Louco Dez Ney Sete Luquinhas Vinte Checha Onze Tiaguinho Oito Zóio Seis Leandro Nove Regis Vinte e três Renan Dezenove Johnny Dezessete José Augusto Quatorze Lucas Vinte e seis Luan Vinte e um Anderson Dezessete Gustavo Dois Flávio E o dezoito É o Hector Com apelido Bonilha Pensa Tenta passar pelo marcador Tá ali o camisa número três O Gui Apertando Fez o cruzamento Nas mãos do goleiro Gé O camisa número oito Por ali pela ponta O Zóio Volta lá pro goleiro Gé Ih Gé Deu uma Parecia que tava com tamanco Né Edson Deu uma bobeada com a bola E quase Elevando o perigo Passamento feito Vai ficar aqui nas mãos Do goleiro Matheus Edson Lá na outra ponta Troca passes Meio perigoso A bola voltou pra Alisson de novo O Recanto aperta Tentou Alisson não conseguiu O time do Recanto No campo de ataque Tenta fazer o toque A defesa tenta afastar Lá o camisa número dez Voltou pra ajudar também O Fernando Vem dez Recuperou A falta Foi marcada por ali Um jogo muito bom Que promete Com organização Organização Da Iris E do Giovani Agora tá certo Aí cê Agora sim E lá vem falta Pro time do Recanto A bola foi viajando Pra dentro Da grande área Vai deitar o toque de cabeça O Gui subiu No segundo andar Mas não foi Tão assim Direção ao gol A bola foi pra fora Pela estudo de meta É jogo bom Você só acompanha No ligado na Varze Se não Se inscreveu No nosso canal Se inscreve E fique por dentro Na emoção Do futebol varzeano Já fez ali Um tapinha de esquerda A bola voltou Vem descendo Vem com o Luquinhas Luquinhas Já abre pela ponta Aqui já tá dando opção De jogar do zóio Ele tá com a bola Tenta passar pela defesa Conseguiu fazer um cruzamento Mas foi forte demais Fernando Tá de costas Pra marcação Vem Fernando Com habilidade Que é isso Fernando A habilidade Total Chegou o Marcão Falou vem cá E puxou ele O árbitro Luiz Carlos Marcou a volta O Sama O Sama Tem bastantes Bastantes peças Importantes Né Edson O Siru Que é campeão Pelo segunda-feira Entre vários outros times Está no banco de reservas Do time do Sama Michel Siru Joga em quase todos os times Aqui de Embu das Rádios Quase todos Um banco Uma arma Uma pessoa acostumada A levantar canecos Né Michel Com certeza E lá vem O cruzamento Nas mãos Do goleiro Matheus Ia sobrando Livre e livre Pro camisa Número 20 Checha Campo Já soltou Pra Lucas Lucas vem na velocidade Já tem Israel Dando opção de jogada Decidiu tocar ali Pro camisa Número 9 Tenta Pela ponta Não conseguiu Era o Regis Que estava lá O número 9 Bola Fernando esperou O time do recanto Vem descendo Copenado pela ponta Nove Nicolas Está dentro da grande área Vai fazer o chute Defendeu o goleiro G É meio Se esticando Todo Pra evitar o primeiro gol Do time do Sama É o 11 É o Antônio Lá vai pra cobrança Descanteio Quem sabe agora O toque de cabeça Sai o goleiro Gé Antônio Pega a bola Já fez o toquinho Pra trás A bola voltou Pro campo defensivo Vem descendo Pela ponta Olha o time do Sama Vem com o Fernando Fernando tenta se livrar Da marcação Fernando vem carregando Três O árbitro falou Que não foi nada Segue o jogo Uma segunda Trombada por ali Vem trocando passes Manda a bola pra frente Os jogadores caindo Edson vai ser paralisado O jogo Dois no chão lá Muito equilibrado É a grande semifinal Da Copa Libertadores Nesse dia 12 Nesse domingão Dia dos namorados Jogadores se divertindo Com a namorada Que é a bola Edson E lá vem descendo O time do Recanto Pra fazer o gol Gol Do Recanto Estufando a rede Camisa número 11 Ti Aquinho O primeiro gol saiu Nos perdendo uma pancada Sem chances Pro goleiro Matheus Que isso Tiaguinho Que isso Tiaguinho E aí Edson Que golaço É Michel Um jogo que promete muito E que golaço Uma pancada né Michel Tiaguinho Michel Gomes gol Uma pancada Tiaguinho Camisa número 11 Estufando a rede Do time do Sama 1 a 0 Nessa grande semifinal Da Copa Libertadores Troca passada O time do Sama Vamos ver como é que o Sama Vai se comportar Fernando Que isso Fernando Deu habilidade boa Sofre a falta Falta no campo defensivo Que favorece o time do Sama Ninguém chegou nele Então deixa comigo Que eu bato né Michel E bateu muito bem Sem chance O goleiro bateu Mas tem muito jogo Mas tem muito jogo Michel Muito jogo ainda pela frente E lá vem eles Michel É chegando a marca De 18 minutos Tem ainda Disputa a bola Afasta a defesa Do jeito que dava Por ali com o Bocão Trabalha No campo de ataque Vem descendo Israel Fica nas mãos Do goleiro O Jé Não sei ao certo Ali Time do recanto E ali deu um Rapa O camisa Número 20 O Checha Manda a bola pra frente Nicolás recebeu Olha o time do Sama Israel Vinha na disputa Fernando Fernando Vem ali carregando Ele sempre Ali o árbitro Luiz Carlos Falou Só depois da minha autorização Vai Fernando Do time do Sama Vai mandar um chuveirinho Que nada Fez o toque ali curtinho Vem descendo o caminho número 5 Alisson Manda a bola pra frente Fez ali Soltou Tá valendo tudo Afasta a defesa No rebote Tenta por ali Afasta Ganha arremesso lateral O time do Sama Não Houve o desvio Fabrício Luiz Carlos Corrigindo a posição Arremesso lateral Que favorece o time Do recanto É Eu acho que é 35 Né Michel 35 E lá vem descendo O time do recanto No campo de ataque Vem trocando passes Olha o recanto Por ali Vai mandar um chute O camisa número 7 Luquinhas A bola passa E foi pra fora Ali O time do recanto Atacando mais O time do Sama Ainda um pouco perdido É verdade Michel Tô de olho na torcida Ela faz um barulho São poucos Me chamar Eles conseguem fazer barulho É o torcida O recanto fazendo a festa Vem descendo o Fernando Olha o time do Sama Já soltou pra Lucas Aqui na ponta Lucas vem descendo E o campo de ataque Olha o time do Sama Vai tentar a reação Soltou pra Nicolas Na ponta Saiu o goleiro Não foi nada de grave Não foi nada de grave O resbalão Não é Michel 12 de junho Dia dos namorados Pra você Que tá aí com a sua namorada Aquelas namoradas Que acompanham Os jogos E lá vem descendo O time do recanto Pode ser agora No contra-ataque Mas O defensor Conseguiu afastar Vem trocando o passo O time do Sama No campo de defesa Já faz a Operação aqui pro Lucas Lucas vem Vem descendo Pode fazer o toque Afasta a marcação Não chega na câmera não A bater na câmera Pados Vai pra compra O time do recanto O oferecimento Jubelini Imóveis No centro de Uquitiba Tem lugar certo Pra você realizar Os seus sonhos É na Jubelini Imóveis Lá vai Thiaguinho Nas mãos do goleiro Matheus Pra frente Dentro Israel Obrigado Meio de dois jogadores Fica quase impossível Pra ele Conseguir Nossa demais ataque A bola vai Inversão de jogada O time do recanto Posição normal Invadiu a grande área Pode fazer o toque Afasta Da defesa Já vem Trocando passes Já soltou Pro camisa Número oito Pra ali O Sonsim Sonsim vem Tenta Ergue a cabeça Fez o toque Já soltou Pro camisa Número cinco Alisson Alisson já mandou Pro campo de ataque Pro Nicolas Sofre a falta Falta em cima Do Nicolas Falta que favorece O time do Sama No campo de ataque É o primeiro Tempo de jogo A semifinal Da Copa Libertadores Tem organização Do Giovani Da Iris Vai pra compra O Fernando 1 a 0 Pro time do recanto Gol marcado Pelo camisa Número 11 Tiaguinho Vai pra cobrança Agora Fernando Vai pra cobrança O time do Sama Um oferecimento A VA Linear Tem há mais de 10 anos No mercado Já vem com o Lucas Aqui na lateral esquerda Lucas Tenta passar pela defesa Tenta achar a opção De jogada Fez o toque curtinho Vem ali Meio Que Agarrado O árbitro Falou que não foi nada O recanto Não tem nada Vem com isso Lá vem com o Tiaguinho Deu um dois Pode ser agora Vem descendo O time do recanto E vai jogar diário Fez o chute Arrasteiro A bola passa E foi pra fora Você tá louco Louco Camisa Número 25 Louco Chute Chute Arrasteiro Quase Quase sai o segundo Gol Edson Recupera Olha o time do Sama Tenta sair ali Da defesa Vem 3 4 jogadores Do time do recanto E consegue recuperar Aqui Passe com categoria Camisa Número 5 Já solta a bola Ali o Marcão O time do recanto Vem O time do recanto Vem descendo Pra quem sabe O segundo gol Já abriu Na direita Pra fazer o cruzamento Toque de cabeça Sobrou bonito Pra visto Fala Rede Nas mãos Do goleiro Matheus O chute Do Luquinhas Outro lance De perigo Do time do recanto Estão deixando Eles gostarem Do jogo Edson Exatamente Michel Não pode bobear O time do Sama Não Porque se não Toma o segundo gol Michel Essa foi uma chance Bem clara O garoto lá Dominou a bola De frente Pro gol Pena que ele Não foi feliz No chute Se não Seria 2x0 Michel Seria 2x0 Nesse lance Foi gol Mas não estava Valendo mais nada Não estava valendo O Luiz Carlos Já tinha dado Uma infração Ali né A pré-compra Salil Jé O time do recanto Pra você que não se inscreveu No nosso canal Se inscreva Não custa nada Não paga nada Se inscreva no nosso canal Fique por dentro Da emoção Do futebol Varsiano Do futebol Amador Só a emoção Que o futebol De Varsia Oferece pra vocês E a cada curtida É um incentivo Pra gente E lá vem descendo O time do Sama Conseguiu o recanto Já faz ali a cobertura Camisa número 5 Marcão Manda a bola pra frente Já soltou aí Pro autor do gol Tiaguinho Vem camisa número 11 Tiaguinho Isso Tiaguinho Pra levantar a torcida Tiaguinho Vem no campo defensivo Manda a bola pra frente Estava ali sozinho Já consegue fazer o domínio Camisa número 3 E o time vem descendo O time troca passes Fernando Vem Fernando Já soltou o time do Sama Sama soltou pra Israel Aqui na ponta esquerda Israel Tenta passar pelo Sagueirão do time Camisa número 4 Bocão A falta Foi marcada Pelo árbitro Luiz Carlos Vai pra cobrança Agora o time do Sama Fernando Tá posicionado ali O camisa número 10 Tem ótima oportunidade De empatar o jogo Ainda nesse primeiro tempo O oferecimento Cartola Bar Aqui no Jardim Castilho Tem o restaurante Perfeito pra você E pra sua família E pizzaria Cartola Bar Autorizou o árbitro A bola foi viajando Fraquinha Conseguiu afastar a defesa Vem ali o Fernando Pega o rebote Tenta só Pra você que gosta de redes sociais Ligado na Várzea No Instagram E no Youtube E também Facebook E também pra você Que gosta de um site Ver notícias É no Arroba Ligado na Várzea Ponto com Lembrando também Tiktok Tiktok Que mais Kawaii Kawaii Então Enfim Ligado na Várzea Michel Hoje É uma empresa Que está Nas redes sociais Mas em todos Em todos os canais Todos os canais Todas as plataformas Espertinho de você Se você não gosta De uma plataforma Gosta de outra Tá aí Ligado na Várzea também Se adaptando E se adequando Pro seu gosto Manda a bola Pra frente Tiaguinho Vem descendo Ele já deixou O dele hoje Tenta passar pela defesa Se atrapalhou Olha o segundo gol Cortou bonito Pra pintar no golaço Espalma Matheus Defendeu O goleiro Matheus Evitando o segundo gol O Tiaguinho Tá pintando E bordando Nesse jogo Uma ótima defesa Do goleiro do Sam E Michel E a bola foi viajando Vai tentar no toque de cabeça Xeixa Pegou a sobra O time do Recanto Dentro da grande área Tentou fazer o chute Mas ficou mais Pro goleirão Matheus Aí o árbitro Luiz Carlos Sempre firme Convicto Com várias finais Vários jogos No currículo Seguindo os passos Do pai Esse grande Luiz Carlos Árbitro do jogo Que já contou sua história Inclusive No nosso canal Ligado na Várzea Michel Luiz Já olhou pro relógio Então O tempo é 35 minutos Ele deve Dá pelo menos Somente uns dois minutos Só de acréscimo Michel Que é o merecido Recuperou o time Do recanto Lá vem descendo Camisa número 10 O Ney Tentou passar pela defesa Se conseguiu Recuperar ali É o Ney escorregou Na hora da finta No zagueiro Ele Deu uma escorregadinha Agora no finalzinho Do primeiro tempo A análise Entre os dois times No meu ponto de vista Eu acho que O recanto Foi mais cirúrgico Sobre aproveitar A primeira chance E sempre E sempre esteve mais Com mais perigo No ataque E o Sama Não reagiu tanto Não sei o que está faltando No Sama Está faltando Uma vitamina E foi falar pro pessoal E com mais força Pro ataque Não é Michel Entrar no espírito Da semifinal Exatamente Porque o título do Sama Ainda Não levou tanto perigo Os jogadores Michel Você falou tudo Entrar no espírito É uma semifinal Os jogadores do Sama Tem que Mostrar um pouquinho Mais de vontade Mais gana Afinal de contas É uma semifinal Não é Michel A defesa do Sama Está dando mole Para o adversário Tem que chegar mais firme Firme não é Desonestidade Não é pancada Michel Chegar com mais precisão Eles estão dando Muita chance E se não tomar cuidado Michel Toma mais um gol Do jeito que está A situação Pode tomar mais um gol Fernando Já conseguiu Fazer o toque Por ali Tenta Ney Disputou com a bola Luquinhas Está de frente Para o gol Luquinhas Vai fazer o chute Nas mãos Do goleiro Matheus Ali Fim deste primeiro tempo 1 a 0 Para o time do Recanto Estamos aqui Com camisa número 5 Alisson Do time do Sama Alisson O Sama está Atrás do placar O que você acha Que faltou Nesse primeiro tempo Para o time Chegar ao empate Ou quem sabe A virar Primeiramente Boa tarde A todos O que falta No momento O Tcholin Na Copa o técnico Ele falou assim Que era para a gente Se acalmar Falta um pouco De calma No meio No ataque Eu acho Que nós vamos conseguir Sim um empate Não demora muito Porque o time tem competência Tem capacidade para chegar O técnico conversou com a gente O capitão é bem experiente E nós vamos sair com a vitória Se Deus quiser Acerta Obrigado Alisson Bom segundo tempo Tiaguinho O que foi fundamental Além do gol Nesse primeiro tempo Para vocês conseguirem A vitória Por enquanto Um pouquinho mais de vontade Do que eles E Eu sou um atacante Estou agora Porque veio dois moleques No meio Mas eu consegui Ser feliz E fazer o gol Vai prometer mais gols Nesse segundo tempo Por favor É logo no início Agora do primeiro tempo No segundo tempo Sama já Vai pro ataque E oferece O primeiro perigo Do gol Lembrando que tá 1 a 0 Pro time do recanto E já tem uma substituição Logo agora Saiu o camisa Número 5 Depois vamos ver o nome Afim que o Michel chegar A gente vê quem que entrou E quem que saiu Dá um de gandula Lá pro Ajudar o time O Michel procurando a bola Por enquanto O segundo tempo 1 a 0 Pro time do recanto Em cima do Sama O Alisson Tá bem confiante Fala que o time Vai melhorar Pra esse segundo tempo Porque é semifinal Da Copa Libertadores Quinta organização Do Giovani E da Iris E vamos ver Quem vai se garantir Pra próxima fase A grande final Desta Copa Libertadores Caiu o rapaz lá Michel Caiu ali meio Em câmera lenta né Edson Deu pra ver direito O que aconteceu Marcão Tentou tirar dali Não conseguiu A bola sobrou pro Antônio Antônio vem Camisa número 11 Do time do Sama Vem ali Inversão de jogada Tenta pro Nicolas Lá na grande área Recupera Soltou a bola Vem trabalhando a jogada O time do Sama A defesa Afasta ali Com o Bocão E ali Mais ainda Com mais raça E vontade O 25 O louco Olha o time do Sama A falta ali Marcada pelo árbitro Luiz Carlos Que tem seus assistentes O Anderson De um lado Aqui do lado direito No campo de ataque do time do Sama E no lado oposto O Nenê Pera Fernando Vem descendo o Fernando Já abriu com o Antônio Foi forte Deu certo pro time do Sama No lado direito É tudo O que acontece por ali Vem descendo o Antônio Fez o cruzamento Vai tentar o domínio Afasta a defesa Conseguiu afastar duas vezes O time do Sama Aperta Soldou pro Fernando Vai fazendo chute E a bola pegou Na parede da zaga Consegue afastar de novo O Sama vai apertando Antônio Vem Cabe o chute Antônio Fez o toque Já soltou Na marcação O time do Sama Vai fazer o chute Por ali Tentava O camisão Número 3 Henrique E a bola vem Pro time do Reganto Se bobear Dali Tem o Xexa Mas o árbitro Já marcou a falta Marcou a falta Do Xexa Michel Agora no começo Do segundo tempo O Sama Vem pra cima Está vindo pra cima Está vindo Está bem confiante Lá vem com o Henrique Está de costas Pra marcação Vai jogando Henrique Tenta achar opção De jogada Tem Fernando Dando opção No meio de dois Vem carregando Na raça Na vontade Sofre a falta Tudo que o Henrique queria Isso é agora Uma falta perigosa Pode sair um chuveirinho E pode Sair o primeiro gol Michel Me fala aí Da onde que está a bola Menos de um metro Da lateral Se você jogasse Você mandaria direto Ou mandaria o chuveirinho Olha Edson Se eu fosse dali Eu tentaria direto É o Vixão Não tem espírito coletivo Não A única coisa que eu sei No futebol É só bater falta Passa a cobrança Ali o time do Sam Henrique Mandou um chuveirinho Pra dentro da grande área Sai nas mãos do goleiro Gé A bola sobra Pro Tiaguinho Do time do recanto Domina Faz o breque Inversão de jogada Já soltou ali pro Ney Ney faz o domínio A defesa Vem tentando Conseguiu Ney Pode fazer o cruzamento Fez o corte Tenta Faz uma gingada Faz uma gracinha Dentro da grande área Passou pro Nito Cruzamento feito Vem ali Um pezinho O Salvador Pra afastar a defesa Sobrou Vai tentar o chute de longe Mas Não teve direção nenhuma Do camisa número 5 Marcão Troca passes Vem descendo Vem passando O time do Sama Tentou deixar pro Antônio Já Boa jogada Ney Fez o toque Ney O corte feito por ali Troca passes Olha o time Do recanto Camisa número 20 Xeixa Vem trabalhando bola Tem pressa o time do recanto Camisa número 8 Vai fazer o toque Lá na outra ponta Vem Tiaguinho Dando opção de jogada Pode soltar na grande área Que tem o Xeixa lá Bola soltou pra Ney Tá de frente pro gol Mas não teve o giro Completo pra fazer o chute Tá valendo tudo Recanto Vai trabalhando bola Tem jogador caído Mas o árbitro falou Que não foi nada Segue o jogo Pode fazer o cruzamento Por ali Fez o toque curtinho Tentou sobrar Sobrando dentro Da grande área Vai tentar o chute Nas mãos do goleiro Matheus E tem jogador no chão O Fernando vem O time adversário Que é o famoso Fairplay por ali O time do Samba Não tá nem aí Vem descendo Pro campo de ataque Tá valendo tudo Troca passes E o jogador tá caído E o jogador tá caído Lá vem descendo o Fernando Falou deixa que o pai Deixa que o pai faz E tá lá O gol de empate Edson É Michel O jogador caído lá E o Luiz Falou que era pra seguir O jogo E o Samba Que não tá nem com nada Foi pra cima E Conseguiu empatar o jogo Michel Agora vai pegar fogo Pessoal reclamando ali Com o Luiz Mas aí é uma questão De interpretação do juiz O juiz falou que segue E segue Empate Tá Mostrando no placar Do time do Samba Sonsim camisa Número 8 Um toque na pequena área O Sonsim sozinho Sem chances Pro goleiro Jé Empatando o jogo Nessa grande semifinal Será que vai pros pênaltis? É Michel Tem muito jogo Ainda vai sair gol Vai sair gol Vai sair gol Não vai sair mais gols Na verdade Michel O Samba Michel Agora No segundo tempo Vem com espírito Como nós falamos Realmente No finalzinho Do primeiro tempo Tem que vir com vontade Tem que vir com gana Semifinal Michel Quem ganhar Aí vai pra final Do campeonato Michel Final Vem descendo Fez o toque de bola Vem Antônio O Samba vem Vem gigante Do jeito que é Vem ali Antônio Passou por todo mundo Já soltou pra Fernando Não tem opção de jogada Vai chutar daí Fernando Cortou bonito Vem carregando Vem escorregou Vem escorregou A fábrica Do time do Recanto Né Michel Samba O jogo Recomeça Troca passa ali O time do Samba No meio de campo Já soltou a bola Pro Henrique Aqui na ponta Henrique Tá sozinho Pra fazer o segundo gol Adiantou demais Vai pegar a sobra Mas Essa árvorezinha Que atrapalha Que atrapalha um bocado Pena que nós não conseguimos tirar ela E saliu o recanto O recanto Entrou camisa O toque O toque aos trancos e barrancos Vem descendo Soltou pra Henrique Aqui na direita Vai fazer o cruzamento Pra dentro da grande área Pronto Nicolas Houve o desenho do Nicolas Mas é apenas tiro de meta Que foi o oferecimento Tapeçaria Record Os móveis da sua casa Precisa de um cuidado especial E a tapeçaria Record Tem tudo E o profissionalismo Que é o mais importante Pra deixar o seu móvel E pecado Lá vem descendo aqui Que já soltou pra Fernando Consegue afastar a defesa Troca passa ali O time do recanto Já conseguiu Vai pra cobrança De falta lá O time do recanto O tempo vai passando Um gol aí Pode ser fatal Um oferecimento Cinco Plastique Há mais de 25 anos Fazendo produtos Embalagens plásticas Com qualidade Vai pra cobrança O time do recanto A bola foi viajando Pra dentro da grande área Tentou o toque de cabeça Por ali Não deu certo O Sama Afasta com o Antônio Tenta puxar o contra-ataque Por ali A defesa vem Vem descendo Vem ali Tenta se livrar Da marcação Na correria No tapa De lá e tapa de cá Pra ganhar esse canteio O time do Sama E a bola vai viajando Pra dentro da grande área Vai fazer o toque Nicolas Foi meio prensado Vem descendo O Regis Ganhou pra fazer o gol Regis É Só em alguns segundos Tudo pode mudar Nesse lance agora O Regis Veio de atrás E ganhou no corpo Tenta passar pela defesa Recuperou Soltou Pra Thiaguinho Ele é perigoso Thiaguinho Tô o domínio Com falta Marcão Já solta lá Na outra ponta Com oito Que vinha por ali O Zóio Luquinhas Tá com a bola Tá no ataque O árbitro Deu sequência no jogo Falou que pode seguir Manda a bola De novo A bola vem com o caminho Número oito Zóio A bola volta Thiaguinho Recua mais Tentou soltar pra Regis Deu certo pra Regis Vai ganhando o Regis Invadiu a grande área Vai tentar o cruzamento Nas mãos do goleiro Matheus Trabalhando bola Vai tentando sair no toque No um dois Deu um lindo corte por ali O número seis O Leandro Chegou na raça Na vontade Já sobrou pra Zóio Pra fazer o cruzamento O árbitro falou Que não foi nada Segue o jogo Aparentemente É o Johnny Vamos ver daqui a pouco Se é o Johnny mesmo Descendo por ali Olha lá Vem com o Antônio Ele tem habilidade Ele é ligeiro O garoto é liso Conseguiu fazer o toque Esqueceu a bola Recuperou Troca passes com o Fernando Fernando vem abrindo A jogada Olha o time do Sama Abriu Certinha Pode fazer agora Israel Vai fazer o cruzamento No recanto Quem entrou Foi o camisa número dezesseis Qual o nome Entrou na defesa lá né Ah o dezesseis Estão corrigindo É o José Augusto Beleza Alô Torcida do Sama Alô Campo do Magali Pode ser agora O tempo vai passando Chuveirinho pra dentro da grande área Vai ganhar na corrida Evitou a saída de bola Tá valendo tudo o Sama Na raça Na vontade Soltou pra Nicolas De cabeça Sobrou Tenta afastar a defesa Ia sobrando com o Fernando Tenta Antônio disputa a bola Consegue fazer o domínio Tenta passar pela defesa Conseguiu levar a defesa O time do recanto é o melhor Já soltou pra Fernando Pode fazer o cruzamento Dentro da grande área Tem posição normal por ali Olha o Chuveirinho Nicolas De cabeça Afasta a defesa Conseguiu afastar parcialmente A bola fica Um batata quente Dentro da grande área Do time do recanto Mas a bola Olha lá Já tenta Pra Nicolas Sofre uma carga por trás Sofre e falta O time do Sama Alô Torcida do Sama Quem sabe agora A bola foi viajando Pra grande área Nicolas subiu Afasta por ali o bocão Escanteio Que favorece o time do Sama Vai Fernando Pra cobrança De escanteio Um oferecimento Vassou Da Zembu A bola foi viajando O toque de cabeça É pênalti É pênalti Alá Maradona Maradona Não morreu Edson Um tapinha Sutil do louco Não pode Michel Foi pênalti Um tapinha Sutil do louco Camisa número 25 E pode decidir o jogo Nessa bobeada Hein Michel Quem foi Michel Que colocou a mão na bola O louco O louco Edson 25 louco Agora faz de usar o apelido Michel foi pênalti Sem questionar O juiz tá certo Vai pra cobrança agora O Fernando Camisa número 10 Do time do Sama Alô Torcida do Sama Quem sabe agora A final Tá logo ali É a Copa Libertadores Grande sem final Um a um jogo É Fernando contra Jé Fernando contra Jé Jé contra Fernando É pênalti Luiz Carlos Vai autorizar Autorizou Partiu Fernando na bola Bateu Gol Do Sama Camisa Camisa número 10 Fernando Estufando a rede No meio do gol Virando o jogo Pro time do Sama Edson É Michel Agora Eu acho que o Sama Tá com o pezinho Na final Hein Michel Porque Já foi o tempo E agora É os acréscimos Né Michel Michel Vê como que é interessante O Sama Ele não jogou Praticamente nada No primeiro tempo Entendeu Fez as modificações Do técnico Latiago E deu no que deu Foi o vira vira virou Michel Vira vira virou No campo do Penequê O primeiro adversário Da final Da Copa Libertadores Tá saindo por enquanto Porque tem tempo de jogo E o recanto Vai com o Zóio Tentou o chute ali Tentou o gol de empate Mérito dos jogadores E também do técnico Né Michel Que soube mexer no time E o time reagiu Né Uma vez que tava perdendo De 1 a 0 E virou o jogo Recupera Vem descendo por ali Zóio Soltou pra trás Vai Leandro Vai bater de primeira Leandro Fez o toquinho Afastou a defesa Vem na correria O time do Sama Puxando o contra-ataque Agora tem uma ótima oportunidade No campo de ataque Vem Vai segurar Jingô Pra um lado Pro outro Vem Bocão Firme Não caiu na onda Consegue recuperar a bola Finalzinho de jogo Como diz a faixa Do time do recanto Nada do recanto Tudo pelo recanto E será que saiu Gol de empate agora Vai todo mundo Pra grande área Os jogadores Vai tudo pelo recanto Como diz a faixa Tiaguinho Fez o cruzamento Toque de cabeça Tá viva ainda O toque no bate Rebate Não consegue afastar a defesa Afastou Tenta E fim de jogo O Sama É finalista Da grande Copa Libertadores Estamos aqui com o Henrique Camisa número 13 Do time do Sama Atacante Henrique Uma virada no segundo tempo O que você acha Que foi fundamental Pro time do Sama E qual a sensação Nesse final do jogo Já que vocês estão Classificados Pra grande final A sensação é melhor Não é possível O time veio No primeiro tempo Desligado Mas no final do primeiro tempo O professor Tiago Conseguiu falar com a gente A gente assimilou O que ele passou E graças a Deus Nós fizemos Dois gols Estava vindo bem Mas não conseguia finalizar E nem achar o último passe Mas graças a Deus Achamos um passe E um pênalti Com a vontade dele Nós conseguimos passar Pra essa final A sensação é melhor possível Agora vocês estão Com os dois pés Na final O que você acha Que muda O que vai ser fundamental Pra você sair Com o título Da Libertadores Cara Vou falar pra você A final Não se joga Se ganha Se você não souber Ganhar Jogar uma final É embaçado Então não pode Entrar desligado Que nem a gente Entrou nesse primeiro tempo Tem que estar ligado Focado Desde o primeiro minuto E eu creio Nosso time é bom Eu tenho confiança No nosso time E que se nós Fizer o que O professor pede Nós vamos sair Com esse título E levantar esse troféu Certo Henrique Muito obrigado E parabéns Eu que agradeço Valeu Pessoal Joga a bola Jogador Não pode desanimar Acredite em você Sua hora vai chegar